Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta então, como prometido, né? E agora a gente vai cumprir, né? E hoje a gente vai falar sobre o produto da The Face Shop, tá bom? Na verdade a Letícia que vai falar mais porque é ela que usou, né? Na pele dela, então ela vai explicando. Como uma pessoa do nosso canal se inscreveu, né? E tava com uma dúvida de como comprar na Forever. Então a gente vai tentar ensinar como se cadastrar também, né? Ah, isso também. Mas pra começar eu vou falar sobre esse produto aqui que eu comprei na The Face Shop, no Jasko. No Jasko aqui de Okazaki. Eu acho que essa loja é bem fácil de encontrar, né? Eu acho que pelo que eu vi tem em todos os Jasko, eu acho. Ah, então, ó. Vamos despertar. Se tiver um Jasko aí perto, ó, corre lá. Gente, como eu não sabia, como é a primeira vez que eu tava usando, né? Ia usar, tava com interesse de comprar, eu perguntei pra vendedora, né? Porque eu não conhecia nada sobre a marca, né? Daí ela me indicou essa linha, que chama Clean Face e ela chama Chia. É uma, se eu não me engano, é uma planta que ela falou. Esse daí o que que é a loção? Esse aqui é a loção. E este é o? Esse é o tônico. E ela me falou, porque como eu tenho muito problema de oleosidade, só no Zona T. Ela me indicou essa linha. Que ela, na verdade, ela me explicou que, na verdade, existe uma linha, assim, pra quem tem 20, pra quem tem 30, pra quem tem 40. Então, ela falou que não muda muito. Só muda, só muda, assim, que tipo de pele que você tem. Mas a faixa, assim, se você tem 20 e tá com problema de oleosidade, é mais indicado esse aqui. Então, tipo, se você vai uma pessoa de 40 anos, que tem esse problema, não vai estar de 30 aqui. Não é esse, é outra linha. É outra linha. Porque a pele precisa de outras vitaminas, né? Exatamente. Então, isso é bem importante, vamos frisar aqui, que não é porque a Letícia tem 21, né? Não, 22. Já completou 22 anos, então, esse daqui é pra faixa etária de 20 a 30, né? Isso. Ou de só de 20? Dos 20 até os 30. Ah, dos 20 até os 30. Quando você entrar no 30, daí já é outra. É, e assim por diante, tá? Mas qualquer dúvida, assim, que vocês têm, vocês estiverem na loja, a vendedora, ela é muito, pelo menos a que me atendeu, ela é muito, assim, quer ajudar, né? Você fala o seu tipo de pele, ela também vai testar pra ver o cheiro também. Esse aqui tem um cheiro bem agradável, não é muito forte. Aqui também, em geral, né? Bem suave. É, bem suave. Em geral, assim, as vendedoras são bem, assim, atenciosas, né? E se você não sabe que tipo de pele é sua, você fala pra ela também, que ela pode ajudar, né? Tudo tem que comprar pro seu tipo de pele, né? É, ou então a gente, eu pelo menos, eu acho melhor você primeiro saber o seu tipo de pele, né? Antes de comprar. Vai em algum esteticista pra fazer o teste, ou então você pode fazer na sua casa mesmo, né? Se vocês não sabem, eu vou explicar bem rapidinho, tá? Então, isso daqui, aqui, é assim, é o seguinte, vocês pegam um sabonete, qualquer sabonete, assim, vocês vão lavar seu rosto com o sabonete e vai deixar 20 minutos. Seca, assim, e deixa a sua pele, 20 minutos. Depois de 20 minutos, você vai pegar o espelho e vai olhar. Se a sua pele tiver com oleosidade, assim, né? Onde tiver com oleosidade é porque é pele oleosa. Se for pele normal, né? Vai ficar normal, você não vai sentir nenhuma diferença, assim, depois que lava. Se sua pele for seca, ela vai meio que começar meio que, sabe? Repuxar, assim. Porque você tá esperando esse período de 20 minutos, então a sua pele vai ficar sem nada. Porque geralmente você lava o rosto e já vai direto, né? Eu mesma sou direto. Então, eu já vou, já pego hidratante, já passo. Então, vocês deixam 20 minutos. Aí, vocês já vão ter uma noção. Mas, eu acho melhor vocês irem numa esteticista, né? Pra você saber qual é o seu tipo de pele mesmo. Tem que você comprar e depois ter que jogar fora. É, aí é dinheiro perdido, né? Bom, gente, vamos ao que interessa. O preço é bem baratinho. Eu paguei 800 ienes nos dois, né? Cada um foi 800. E eu tô gostando. E ele tem quantos ml? 130 ml e dura bastante tempo. Já faz uns dois meses que eu já comprei. Eu uso todo dia, de manhã e à noite. E eu tô gostando. É, 130. Esse daqui também? 130 também. Esse daqui é o tônico, tá? Olha só, aqui. Ele é bem líquido, senão não sei se ele dá pra ver. Posso mostrar? É bem cheiroso. A loção é uma água, né? Vocês. É uma água, né? É bem... Eu tô gostando. Essa marca eu nunca tinha usado. Só que ela tá sendo muito comentada, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, estiver procurando uma coisa mais barata, E os produtos coreanos também são muito bons. É uma dica. Porque é fácil de vocês acharem. Não é caro. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. É bem cheirosinho, viu? Eu gostei do cheiro. Bem suave. E a embalagem é bonita também. É de vidro. Bem bonitinho também. Então, fica a dica. Se vocês quiserem uma coisa diferente, procura The Face Shop. The Face Shop. Isso. A gente não tá sendo pago pra falar sobre The Face Shop, tá? É um produto bom. Então, a gente tá compartilhando com vocês. É uma dica, né? Então, agora a gente vai mostrar como se cadastra na Forever, né? Não é difícil, é bem fácil, viu, gente? Então, esse daqui é o site, né? Da Forever. Aí vocês vão aqui. Entram aqui, ó. Tá escrito Ruguín. Em Katakana. Entram aqui. E aí, aqui, já tá a minha senha, porque eu já tenho cadastro, né? Então, como vocês aí, no caso, a pessoa ainda não vai ter, então é desse lado aqui, ó. Tá? O primeiro aqui de cima. Aí, aqui, vai ter essa página sobre os direitos, né? Aí você vai rolar ela até lá embaixo. E vai vir aqui, ó. Ah, tem um... Tem que confirmar aqui, ó. Antes. Aí, clica ali. E depois aqui nesse candi, ó. Se você clicar aqui, vai cancelar. E lembrando que eu e a Letícia, a gente também não sabe ler os candis, tá? A gente só sabe o Hiragana e o Katakana. E também, como a gente já tem o cadastro na loja, a gente não vai conseguir fazer o passo a passo aqui pra vocês verem, né? Então, a gente só vai explicar mais ou menos assim por cima. Como é que a gente fez, tá? No caso, aqui tem algumas coisas que estão escritas em Katakana, mas a maioria é tudo em candi, certo? Aí, as coisas que estão em candi, a gente faz o seguinte. A gente vem aqui, ó. Aí, copia. Aí, você vai abrir outra página aqui e vai colocar no... Deixa eu colocar no... No tradutor mesmo. Aqui, ó. O tradutor. Aqui. A gente cola. Aí, já vai aparecer aqui a tradução, ó. Seu nome, nome e sobrenome. Aí, primeiro, você tem que colocar o sobrenome, né? Tá aqui o exemplo, ó. Sobrenome. Nome e amada. Então, daí, vocês voltam lá. Aí, no caso aqui, é o sobrenome. Primeiro quadrinho. Sobrenome e nome, certo? Aí, aqui vocês vão escrever em... Aqui, no caso, é em candi, mas não precisa. Como o nosso nome brasileiro, vocês podem escrever tanto em cima como embaixo em... Ou mandi mesmo, não tem problema. Esse segundo é a data de nascimento, né? Começa pelo ano, o mês e o dia. A mesma coisa aqui. Tem o candi, se você não souber. Copia aqui, cola lá no tradutor. E daí, você coloca. Aqui é o sexo. Aqui é o seu e-mail. A senha. Tem que digitar duas vezes a senha. Aqui é o telefone, residencial, celular. Então, daí, aqui, no caso, é o CEP. Você vai colocar o CEP aqui e tal. Aí, depois... Já vai aparecer seu endereço em candi. Aqui também faz parte do endereço. Daí, no caso, é o número, né? O bairro e o número, porque aqui é tudo por número. O nome do prédio e o número do apartamento. Aí, aqui, é tipo uma pergunta, né? Nesse caso, acho que se você esquecer sua senha, assim, né? Aí, é uma pergunta e você tem que colocar sua resposta. Sua resposta. Aí, no caso aqui, tá perguntando se quer receber mensagem, né? Aí, você coloca sim ou não. E... Só, né? Acabou? Ah, não. Aqui é onde que você ficou sabendo, né? Como tá tudo escrito assim, aqui também não dá pra colar e fazer aquele esquema, né? De copiar lá. Então, a gente não sabe o que tá escrito aqui em candi. Mas aí, como é, você pode colocar qualquer coisa, Facebook, sei lá, pela TV, que você ficou sabendo da Forever, né? E é isso. Daí, é só clicar aqui, é o último botão, e tá feito o cadastro. Tá? Desculpa, não tem como a gente fazer, tá? Passo a passo assim, colocando certinho, tudo, porque a gente já tem o cadastro, né? Tanto eu como a Letícia. Tá bom? Mas é só pra dar uma explicação assim e falar que foi o modo que a gente fez, né? Ok? Pessoal, espero ter ajudado um pouco, tá? Quero pedir desculpa também, porque a gente demorou tanto, né, pra explicar. Mas, como eu já, né, falei, eu e a Letícia, a gente já tem o cadastro, então não tem como a gente fazer, né, o passo a passo certinho assim. Mas é bem fácil, depois que você fez, é rapidinho, você pode fazer suas compras, recebe direitinho, você pode escolher a forma de pagamento. É. É bem facinho, não é difícil e é meio que um vício também. É. Feito o cadastro uma vez e já era. Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês deixam comentários. Isso. E se vocês, por acaso, né, já usaram esse produto também, né, da The Face Shop, deixe um comentário aqui que a gente vai adorar saber qual foi o resultado na sua pele, né, também, tá bom? Se você usou outro produto também, quer indicar pra gente, pode mandar um comentário também. curte, né, curte nosso vídeo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.